é agora bebê amanhã ele tá falando 20 centavos pessoal seu sonho rapaziada esse vídeo tá lotado de zoeira de graça tem um tetraplégico que conta o que aconteceu com ele como ele ficou tetraplégico tem borrachão tem quase acidente tem até fogo no meio do negócio e esse vídeo é um oferecimento também da pneu store obviamente com borrachão combina com ele se você tiver precisando de pneu vai no site da pneu store coloca cupom dub você vai ganhar 5% de desconto mais 15% se pagar no pix ainda tem frete grátis tem parcelamento sem juros depende do modelo que você escolher fechou tamo junto e bora pro vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai com a biela e um menino de ficar aqui agora vai com a biela vamos aqui, você insiste aí eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento acabou vai com a biela e aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?